Salve galera, acordeonistas e sanfonistas! Tô aqui de novo hoje pra mostrar essas duas belezas aqui. Na verdade eu vou começar por essa. Alexandre, chega aí mais. Aqui a gente tem um acordeon de 80 baixos nacionais. Lembra que eu falei na última vez, no último vídeo nosso, que a gente tinha 120 baixos e acordeões de quarta de voz e terça de voz? Expliquei pra vocês? Pois é, essa aqui é uma terça de voz com dois registros, 80 baixos, 100% original e nacional. Legal? Agora, peraí, o que é isso aqui, Alexandre? O que é isso aqui, cara? Esse aqui é o irmão mais novo dessa? Vamos ver, chega aí, deixa eu ver. Cara, que massa isso aqui. Um acordeon da Michael. Mostra aí pra gente. Mostra aí pra gente. Que legal isso, cara. Olha só. Um acordeon da Michael de oito baixos. Oito baixos. Ele já vem com esse acabamento perfeito. Gente, isso aqui não é um instrumento infantil não, tá? Ele pode ser usado por crianças. É um instrumento musical perfeito de oito baixos. Acompanha esse lindo bag aqui, ó. Pô, você tá esperando o quê? Vem pra Hammer. Manda aí, Nicolas. Mano, CHRIS Gira. Mano, vamos lá. Oh. É, o que foi.